Aí mané, aqui em Nova Campina, quem venda é a Relíquia Sou da Relíquia, 15 anos comemora Já te falei que minha turma tem história Olha a casaca, repara a sapatilha Cê bate bola, tu sabe o marrone é foda Com sucesso, muita mídia envolvida Eu gosto muito quando os fogos estouram A Rio e tu já balançou com a Relíquia A fama veio, é por isso que tu bola O Adalore em você sabe que é mídia O macacão aplicado, que coisa linda No carnaval vem pra saída da Relíquia Sempre representando o carnaval em Caxias Sou da Relíquia, 15 anos comemora Já te falei que minha turma tem história Olha a casaca, repara a sapatilha Cê bate bola, tu sabe o marrone é foda Com sucesso, muita mídia envolvida Eu gosto muito quando os fogos estouram A Rio e tu já balançou com a Relíquia A Caxias 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 Esse é o nosso carnaval diferente esse ano Pirulitinho aí só pra não passar em branco Pra manter nossas tradições E a nossa cultura É, olha aí, bexiga Estamos aqui numa turma de bexiga Que turma é essa? Uma turma de sombrinha É a primeira vez Olha aí, bonitão Vamos ver esse detalhe dessa máscara aqui Olha lá, olha lá o muro aí É a relíquia, a relíquia de sombrinha Esse ano mudou o esquema aí E a relíquia resolveu Colocar uma bexiga só pra não passar em branco Manter a tradição, a nossa cultura E a galera tá aí Vou já chegar aí É, bonitão Até o pirulito da antiga onda É, caralho Olha aí, olha a sapatilha que o Marroni arrumou Marroni Olha o boazão 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 Boazada 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 E aquela Qual a galera aí Boazada Esse é o R De Duque de Caxias 15 e 45 Brincadeira não Tem gente aí lá debaixo Lá do caô que não bota Lá botou Vai passar em branco não Aqui é tradição Relíquia é tradição Todo ano Vai tá lá Foi feito em menos de duas semanas Mendo de duas semanas Aí foi no susto E quanto custou? Fizemos Quanto custou? 100 reais Cobrou uns 100 reais 100 reais? Dia de 100 contas Pô Show de bola Boa também Sai da pau e muita culpa de sobrinha Gliterada 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 O casaco é gliterada Não é sublimada Não é sublimada não Não é sublimada não É glitterada Aqui não existe sublimação Mas aí tu não usou tela não Tu pintou no Fiz o O cara não tinha bem aqui Esse lixo Eu falei Muito bom Mandou mal onde pintar Ele pinta mesmo Ó Tirou do lixo Tirou do lixo Tirou do lixo Vamos avançar Ó Fiz aqui ó Vou botar aqui em cima Pra você ver melhor Bota muito mais Opa Ó Filma aí Isso aí Cor Cortei tudo Vazei Peguei o grafite Eu e Thales Rapaz É muito gente boa Que tá aí Aí tá vendo Aí botei o grafite Tirava Saia do outro lado Foi assim Aí depois Aí as outras cores Fui pintando ao vivo mesmo No grafite Foi ao vivo Então Thales griterava E eu pintava Muito bom Tem até um Rzinho da Relíquia Esse ano foi tudo baratinho aí Pra poder Botar o bloco na pista Exato E já tá pronto também o outro Vamos dizer Vamos chamar de oficial O original né O original né O oficial Gostei do oficial Não Já tá 60% Porque eu vi que Não ia ter carnaval mesmo Então Se o Eduardo Pai deixa Ter carnaval Eu tava fudido Mas eu sabia que não ia ter Não tinha como né Muita gente morreu Então Só filme mesmo pra zoar mesmo Pra brincar Bandeirinha Bandeirinha Tá vendo 100 reais Deu pra fazer uma bandeirinha bacana Pô Dinardo Quando você faz tudo Tu tem esse privilégio Quando tu manda fazer Assim Vira o corretinho Só na bandeira Deve gastar 100 E o whitebola vai para a pista Vai para a pista Tá vendo Esse material aqui é bem bacana Maneiro né Muda de cor Muda de cor Usou ainda não tá É até NT É Bandeiro né Pensou a relíquia Bola e bandeira Pode que vire hein Estão pegando gosto aí Caraca Quero ver essa galera pegar gosto Aí já era Esse desenho a gente fez há pouco tempo Aí na parede né Foi no ano passado Fui no ano passado É o Jack É o Jack Lembrando que quem quiser Pintar muro Pode chamar Marrone É o general Aí nego pode falar assim Pô Jack todo colorido Carnaval É isso que as pessoas não entendem Carnaval Entendeu o que que é botar o tema Muito original no tema Tem que botar uma cor pô Carnaval né Carnaficar um pouco E aqui eu vou mostrar aqui O trabalho de outra pessoa Também bem bacana É Esse é do cabote Esse foi meu presentão Botei até dentro da parada Para não empoeirar Isso aí vai ser de geração Para geração né pai Aí muito material aqui ó É Sai das brincadeiras Sai das brincadeiras Isso aí é O almoxelifado aí da relíquia Tem a cachaça de cima ali 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 Quando está cansado Pum Como é que é o Felipe tem o que Tem a cachaça ali Cavalo de tróia Já tá vazio, acabou. Já tá na hora de comprar outra. Ainda tem um barquinho aqui do ano passado. Tá vendo? Tem um troféu ali, ó. Mais troféu pra cá. A galeria, gravou a galeria? Isso aí é a galeria. Isso aí tem troféu, tem que levar nas cifras, cara. Ó a galeria aí, ó. A galerinha... Show de bola. Ainda tem aqui, ó, uma maquinária aqui pra costurar macacão. Daniela costura? É ela mesmo. Daniela costura macacão, costura tudo aí, ó. De noite, de dia, qualquer hora. Qualquer hora. Tá chegando a hora. O bloco vai pra pista. Domingão. Lembrando que essa máscara aqui foi feita em casa. Vamos ver os detalhes. Foi duas semanas, Ednaldo. Isso aí tudo aí foi duas semanas, mano. Olha aí, ó. A máscara assim. Olha aí, a máscara só... Como é que é o nome desse negócio? EVA? EVA. Não tinha esse negócio não. Ele botou esse bagulho aqui. Isso aí no olho eu botei pra testar, mas tava tampando muito. Eu tive que comprar outro tipo de tela. Ah, tá. Mas ela veio assim, coral. Pintei de branco pra depois... E aí, ó. Melhorou bastante aí, ó. Aí o Ednaldo tá famoso. Olha isso, ó. Tudo feito na mão, é isso mesmo? Tudo na mão. E rapidinho, muito rápido. Trocou o negócio do olho. Uma telinha, porque a gente vai dar bolada em Negra Pampa. E aí, tá. E aí, pode ver quem é, né? É isso aí. Alô, Renato? Era assim, ó. Esse cabelão aí é o cabelão. Cabelão é malucão mesmo. Cabelão é malucão. É o espalha assim. É, uai, da Lória. Isso aqui era da Lória. É que sobrou um boá, mas não, né? Da época que eu botei, aí eu botei no cabelo. Entendeu? Show de bola. Última lembrança da Lória. É isso aí. Uma fantasia que nasceu com você. Isso aqui é. Olha aí. Era assim, o antes e o depois. Isso aí. Legal, legal. Pedinado, conta pra cá agora. Alô, Renato? Estamos chegando, hein? É, vamos chegar fazendo barulho. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos fazer a saída, então. Correria, calça. Que espetáculo, ó. Laica original. Feito em casa? Você é Laica original, mano. Mas você fez aqui? Não, não. Essa aí eu comprei tanto. A luva... Ah, show. É até original, não é brincadeira nada. O negócio é sério, cara. Aqui é de verdade, mano. A luva aí, ó. A luva. Bom, bom. Parece até a luva de enfermeiro. Tá bom, uma cor legal. Né? E a marinha mole, né? Marinha mole, lembra? Tudo mesmo, né? Isso, sapatilha aí, ó. Antigamente só saímos assim, né? Eu ia botar um pompom na ponta, mas eu falei... Ah, não vai ficar muito aviadado aí eu... Pra bexiga, né? Entendeu? Bexiga. Aí, como é que tá, ó. É de perna. Saiu o tempo. Montando aí, bem brilhoso. Show de bola. Seve até pra casar. Casar, só lança ele. Brunão falou que ia sair aqui direto pra igreja. É. Vai casar. Show, show. Vamos lá sair, então. Olha lá na minha que tiver solteiro, já ficou lá solteiro aqui. Eu não, eu não, hein. Eu não, hein. Tem o Bruno, tem o Bruno. Show de bola. Preparativa aí, ó. O fogo está na laje. 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 Como é que é assim? Tem que ficar um aqui pra tirar a... Vou deixar um. Mais de uma hora de fogo. Agora fica no... Entendi. Olha só. Mais de uma hora de fogos. Tem muito isso. O pacabana. É. Aqui é uma de... Carnaval, ano novo. Todo mundo trabalha aí. Todo mundo trabalha. É. Fala, tu aí. Fala. Carnaval, ano novo. Eita, porra. É isso mesmo? Vamos tentar da menaçada aí, da relíquia, todo mundo relíquia Tudo relíquia aí É Fala de novo aí Aí menaçada, aí Ele que é bravo, tá de boa, seu bravo da velha Isso é isso Isso é de boa E vem mais fogos, ó Vem mais Só rolando um churrasquinho Já vai sair, já vai pra pista Já vai pra pista aí com o Paulado aí Paulado é churrasqueiro Olha a onda Olha a onda Olha a mascotinha aí, ó É a mascotinha Mais um ano, ó E da paz aí, ó Minha pequenininha vai sair de pirulito, ó É, dando continuidade aí, ó A nossa cultura e tradições Carnaval de paz Isso aí pra curtir, brincar, zoar Isso aí que é lindo, cara Vou botar minha pequenininha, tá vendo? Vai sair o primeiro andar de batibolinho, ó Que lindo, ó Vamos sair mais um ano, hein Carnaval da família, né? Carnaval da família, pô A churrascada, tudinho, ó Todo mundo em casa, ó Mais um ano aí, carnaval de paz, velho Ó neném, ó neném Manda beijo, manda beijo Eeeeeee Vai sair de relíquia? Vai sair, pô Vou sair, pô Bate bola? É Vai bater a bexiga? Pá Foi bola, isso aí, ó Respeita mesmo essas crianças Aí o pão aí, ó O pão tá ficando novinha, hein Falou o quê? Pá, pô, tem que topar É o pão, tá bem o que quiser É o pão, tá bem o que quiser É o brunão, é o brunão É o brunão, é o brunão É o brunão, é o brunão da relíquia Só mandar mensagem Chega o É o pão, pô O famoso brunão é o rei dela Claro, pô E vai que... Olha aí, ó Tem o Thaís também aqui, ó Aí, o taco da bexiga tá... Ih, mano, olha aí, ó Tá afiado, né Olha aí, tá com o da Jota Quer falar, olha o que quer falar Mano, quer orar pra ninguém Segura os pés Aí, da Jota Se o pirulito tá bonito Imagina o original É, olha aí É, show as caras aqui, não Foi, foi onde? Foi a rica, churrascada, não É o rei, rapaz do pirulito esse ano, Edinaldo Dois dias de churrasco, hein? Dois dias de churrasco, meu É de novo a campinada Ô, mal, opa É de novo a campinada Ô, tu vai te pegar Segura os pragas É Tá na hora de se arrumar Tá tudo aqui, ó Primeiro se arruma as crianças Legal, legal Ó, as mascotinhas aí Como é o nome dele mesmo? Não esquece o Daniel, né? É Vito Miguel? Ei Ah, não, é Vito Cara, hoje eu tô me enrolando todo É o Vitor Hugo Vitor Hugo, show de bola aí, ó E aqui tem mais três, ó Que bacana, cara Aí, Marrone Cheguei na hora boa aqui É da Marcela, é esse? Só os mascotes, ó Eduardo Paz não deixa a gente sair Porque a gente é bandido, né? Eita Mas a gente não é bandido, não Nós somos trabalhadores É, só a família, ó Se divertindo, aproveitando aí, ó Vamos brincar no quintal de casa Isso, aproveitando Nossas tradições, nossa cultura E se divertindo Né, Bebêta? Eu acho que é muito importante a criança viver toda a época Se é carnaval, tem que brincar com carnaval Caraca Na época do Natal, tem que curtir o Natal E assim em diante Não pode passar em branco Não Chorou, Marrone Fala aqui pra mim Fala pra mim Fala, oi, gente Tô bonito ou não tô? Fala Vai, bota essa bola Vira pra lá Ah, é? Tô de bola Tá vendo aí, ó Ó o pequenininho, ó Fala de novo Eu choro bate-bola Porque eu arrumei Eita, você se deu bem E qual é o negócio que tu saiu com a rainha? Chora não, coleguinha Olha aí, a Marcelinha já botou bate-bola toda feliz da vida E botou a dancinha Olha a dancinha da Marcelinha aí, ó Feliz da vida Show de bola Olha aí, Marcelinha Comemorando aí, ó Legal, legal, legal Que dancinha é essa, Marcelinha? Brega funk Brega funk Show de bola, show de bola Agora você, fala uma coisa aí É a primeira pra moleca Nada É o R, pá É o R, é o R É o R É o R Relíquia É É? Então é E esse aqui, fala alguma coisa Agora vai falar? Não sei Ah, eu não sei Depois tu pergunta a ele É que vai, vamos orar É o bicho, é o bicho Ele cai É o bicho, é o bicho Ele cai É o bicho, é o bicho Oba, oba É de bola e bandeira Oba, oba É de bola e bandeira Oba, oba É de bola e bandeira Sem merréis de bate-bola Feito, hein? Uma semana, duas, sei lá Sem merréis Fechou? Fechou Fechou O bicho não funciona não A luga, a luga é o bicho É a luga, fica aqui É o R, porra U, é o R U, é o R U, é o R U, é o R U Oba, oba Deixa esmalhar se zoar Oba, oba Deixa esmalhar se zoar Oba, oba Acabou a bola Cadê a bola dele Marcelo? Felipe! Olha o que! Olha o que caralho! Vai da direção! Vai da direção! Acabou de bater! Aqui é o seu! Trabalho lindo! Trabalho lindo! Olha o general! Ai 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 de novo! Quem disse que não ia sair a relíquia? É o R! Pode ter a pandemia rapaz! A gente sai! Vamos para a rua! A ordem é usar máscara? Está aí! A máscara está aí! Como é que vai pegar a Covid? Sai! Sai! Vai pegar a Covid como? Olha aí! Não tem como! Que detalhe! Vai manter detalhe a sapatilha! É! Primeiro bate-boa de bexiga e sapatilha! É! Foi assim que tudo começou! Foi assim que tudo começou! Foi assim que tudo começou! É! Aqui na correria! Vou botar o macacão! Aqui mas não deu tempo! Vou botar o macacão! Vou botar o macacão! O macacão! Geraldo mexeu no macacão aqui também! Tá maneirinho! 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 A gente vai se zoar, a gente vai se zoar, a gente vai se zoar Opa, opa, é de bom de poderá Opa, opa, é de bom de poderá Opa, opa, é de bom de poderá É o coletinho Olha a máquina, eu quero ver quem lança Ninguém lança Calma, meu irmão, eu vou te gostar Valeu, meu irmão, obrigado Pô, eu peguei de criança Esse meu, vai saber Ainda mais que eu não vou Acha que você tá no meio É a luva, a luva tá chegando, a luva tem uma cor bem bacana Caralho meu burrão é impermeável, caralho meu burrão é impermeável, caralho meu burrão é impermeável Minha sapatilha tá sendo pra caralho Os palha assim, que lindo Edinaldo, que lindo Quem não diria que eu ia sair, vamos sair, domingo mas vamos sair Oba oba, é de novo a copinar Oba oba, é de novo a copinar Eu é aí, porra! Tá te pedindo porra, tá te pedindo porra! Tá te pedindo porra, é... Música Põe a minha cabeça! Deixa eu ficar aí no meio, deixa eu ficar aí no meio. Peraí, deixa eu mudar a mão aí. Levanta a live que era geral aí, hein! O que que foi, Daniel? É o Filipinho, Filipinho. Dá outra chama, pô! Um, dois, hein! Zero! Um, dois! Pai nosso, distância do céu! Sanjificado seja o nosso nome! Venha a nós o nosso rei! Seja feita a nossa vontade! Assim na terra como no céu! O pão nosso de cada dia andai hoje! Perdoai a nossa ofensa! Assim como nós perdoamos o que eu tenho pedido! Não deixe cair em tentação! Maravilhado, irmão, alto! Amém! ULRE! 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 T counxin robôs... A criança vai sair primeiro! Vamos esperar. 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 Respeita. Nova Campina. Vamos esperar. 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 É o cabelo! É o cabelo aqui, eles conseguem ser, eles conseguem ser burra, vai tomar no cano aqui, caralho! Imagina quando o outro tá de novo, cara! Música Vai, 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 vai novinha Vai, vai novinha Cabeça numa eliqueira E já tem que ver se não é um velho Vai, vai, vai novinha Eu já tô matando eliqueira Te perdoe, te perdoe ali Mas nós tá cá, 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 cá Nós tá cá, 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 cá Vai, vai, vai novinha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai no ouvido, vai, vai, vai Vai no ouvido, essa é tu uma relíquia que tu vai perder a linha Vai, 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 vai Vai no ouvido, vai, vai, vai Vai no ouvido, eu sou tua irmã da Elika Te pegue e tu perde a linha Vai, vai, vai novinha Vai, vai, vai novinha Já bota o meu ladinho, já novinha Pede a linha Vai, vai, vai novinha Vai, vai, vai novinha Hoje a turma da Relíquia Te pegue e tu perde a linha Música Como é que ele não conta? Errou conta também mano, faz 16 anos Música Primeiro ano Música 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 Turma da Relíquia 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 Tudo pintado pela marrona Olha aí Fazer assim, ó Chiam, pá É isso aí, ó Tudo pintado pela marrona Apesar a tua Olha a cara aí, bacana É isso aí, ó É isso aí, ó É isso aí Criado Criado Meus Criado 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 Coisa é a nossa parte que ela vai para competar a nossa felicidade para levar no rode só por side a cidade é nossa e nada mudou nosso que é o fez mal né tá ligado nosso que é o clutch bom bom vai bolso bom 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 O Bandeirão é todo pintado pelo Marrone. 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 Até 2022. O Bandeirão é todo pintado pelo Marrone. 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 Música Obrigado. 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 A Jéssica manda bem pra cara de facinho. Olha o fogo daí. Para não. Relíquia. Turma da Relíquia. Relíquia. Turma da Relíquia. 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 Turma da Relíquia. 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 Avisar lá que a relíquia tá. Relíquia. O bate bola mais perfeito. Relíquia. Se tu tentar tu vai se complicar O meu cuar tá muito cheio Olha, minha casaca toda detalhada E a meia calça me sento na cara A minha máscara tá desenhada Completamente virada Se é vitrine da luta torta Com minha sobrinha eu sei que suporta Os teus de marron e o chão sua copa E o Felipe quer bater É o nosso carnaval diferente esse ano A galera tá animada Olha na Júlia aí Um que vem a na Júlia sai Alô Relíquia Obrigado que bate Vai bate Vem Roberto Olha o Robertinho aí Olha o Tito de Ginaldo vai filmar Olha o Robertinho aí Com a outra mão Com a outra mão Vira pra cá Vira pra cá Eita acertou a mãe dela Eita Não quer mais bater Bate bola 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 Bate bola